O que é que estes dois estão aqui a fazer? Fala, tu não atendias o telefone. Teresa, o projeto vai ser diferente, só mulheres. Quatro. Nós precisamos da tua força, da tua garra. Precisamos de ti, Helena. Então é você que anda a encher a cabeça da minha filha de ilusões. Dance music portuguesa. Finalmente, estávamos precisamente à sua espera. Eu esperei a vida toda. Vá, vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa. Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem fim. Abre os braços, acende um beijo, fica dentro de mim. Já veste o que é que estes gajos estão a fazer, pá? Então nós estamos a trabalhar há meses. Ainda não vimos um tostão. Eu tenho medo. Mas só de imaginar uma plateia cheia de gente a cantar as nossas músicas, há vontade de arriscar. luta que experto. Ok, põe-me yo. Ok, se fôs capaz. Ok, põe-me yo, se soubes como se faz. Sem nós, as duas não existiam. E nós é que vamos decidir se elas continuam ou não. Obrigado.